Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E só joga Xbox. Bom, galera, isso aí foi apenas uma brincadeirazinha que a gente fez aqui pro canal, né? Todos nós desejamos a vocês um Feliz Natal e um Ano Novo. Gostaria muito que tivesse bem mais pessoas aqui no canal pra aparecer, mas com... Pra menos os mais próximos de mim. Moro aqui com o Juca, que é o Aleph Moura e a Ana Aveline, a Daninha. Então, tem que participar com eles, né? Então, galera, ó. Boas festas. Você. Ah, não vai ficar pra dar um chá. Corta ali, tu corta. Aí corta a mão. Tchau. 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 Tchau.